Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu vim trazer a minha última maquiagem do ano, que na verdade é uma maquiagem para o Réveillon, na qual eu pretendo refazer. Hoje é antivéspera de Réveillon, então amanhã eu estou indo viajar de novo para a casa dos familiares meus. Então eu vim trazer essa maquiagem, que é uma maquiagem que eu fiz com uma palhetinha da Impala, gente, eu recebi cada coisa da Impala, que vocês vão ficar, ó, de queixo caído, de tanta coisa maravilhosa que tem. Bom, para começar essas sombras da Impala, que são maravilhosas, os batons da Impala, perfeito. Gente, é uma qualidade impressionante, acho que se essa marca não alavancar, eu não falo nada. Então, excelente qualidade, nota mil para a Impala, parabéns, eu amei os produtos, viu? E antes de mais nada, eu precisava falar isso, porque eu estava muito animada, muito animada. E eu vim aqui só para trazer essa maquiagem, a última maquiagem do ano. Gente, o ano acabou! Caramba, parece que foi ontem que o ano começou. Mas graças a Deus, você não está acabando. E vamos começar 2014 com o pé direito, com tudo direito, com toda a felicidade do mundo, que é o que eu desejo para todos vocês. É... um começo de ano, um 2014 cheio de sucesso, um 2014 cheio de alegria, um 2014 cheio de saúde, cheio de paz, cheio de vida, cheio de tudo para vocês. É o que eu desejo de coração, mas de coração aberto mesmo. Gente, eu quero agradecer a quem me acompanha todo o tempo aqui, quem curte os meus vídeos, quem me comenta, quem apenas assiste os meus vídeos, vocês são demais. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, de coração. É... voltando, né? Eu usei, assim, só para demarcar o côncavo, aquela cinabar da Mary Kay, Ah... para potencializar a sombra, esse jumbo da Miriam Dor, que eu achei um máximo também. E os pincéis nisso que no decorrer do vídeo, vocês vão ver. Usei também esse... ele é um delineador com glitter. Eu... e aqui no Brasil não encontra dele, porque esse daqui foi uma parente, uma tia minha que deu de presente para mim. Mandou para mim... acho que de Londres, eu não sei. E, galera, é só isso. Eu... eu quero desejar a vocês um ótimo final de ano. Boas festas, tá? Se cuidem, pelo amor de Deus. Não façam nada de errado, se bebê não dirija. Se cuidem, por favor. A vida está aí para ser vivida, mas com todo o cuidado do mundo. Quero agradecer a todos vocês de novo. Não vou me cansar de agradecer nunca na minha vida. E... um beijo e vamos tutorial, porque eu já falei demais, né? Tchau! Então vamos começar com a maquiagem de hoje. Eu vou pegar essa sombra aqui. Ela é um marrom. Acho que é a Cinnabar, essa sombra aqui. É uma marronzinha um pouco mais escurinha, bem pigmentada, da Mary Kay. Eu vou pegar ela com um pincel bem fofinho, assim. E vou só contornar a minha pálpebra. Contornei, ela ficou meio marronzinha, assim. Tá? Depois no preto vai dar uma mesclada e vai ficar muito bonita. Eu vou pegar uma sombrinha preta, essa do Duda Morinos. Eu vou usar ela, porque ela tem um brilho incrível. Eu amo essa sombra. Só que na hora que eu passar no côncavo, assim, ela vai dar uma sumida no brilho. Vou pegar um pincelzinho chanfrado. E vou... Pegar ela. E começar a fazer meu côncavo. Esse côncavo vai ser mais detalhadinho, porque eu quero que ele fique super certinho. Então, não tem erro, gente. É só fazer redondinho, assim. Bem redondinho. Seguindo o olhar. Não faça muito assim com o olho, porque senão você perde o foco do côncavo, tá? Então, olha pra baixo, pro antes pedro embaixo, e faz o seu côncavo super tranquilinho. Não é nada demais. Aí, o côncavo vai ficar assim, ó. Bem montadinho. Coisinha bem delicadinha. Eu vou vir no pincel de esfumar. Eu vou pegar o meu preferido, que é esse da The Make. E vou esfumar esse preto meio que grosseiramente. do celular aí. Esfumei, ele ficou assim, tá vendo? Bem redondinho. Do jeito que eu queria. Vou só limpar aqui. Assim, ó. Olha que legal que ficou. Aí, agora, eu vou pegar o jumbo, o jumbo da Miriandor, que é esse jumbo aqui, ó. Tá vendo? Ele é branco também, ó. E vou passar na minha pálpebra móvel inteira e fazer certinho o cantinho aqui do... sem ele ficar atingindo muito preto, tá? Tá? Ó, passei, ó. Ele ficou assim. Não precisa ter tanto cuidado, que a gente vai depois refazer esse côncavo. Eu vou pegar a palhetinha da Impala. Essa daqui. Ela é a... Hum... Eu não sei, gente. Ela não tem nome. Ela não tem nome, ó. Ela só tem uns escritos de validade, essas coisas, mas não tem nome. Ela é a colorida da Impala. Tem várias cores. E eu vou pegar essa sombra dourada aqui com o pincelzinho que vem nela, que é um pincel de esponja. Vou pegar essa sombra e vou passar no canto interno até aqui, mais ou menos. E aí, eu vou virar o pincel assim e vou pegar esse cobre aqui, ó. Tá bem do lado do dourado. Vou pegar ele e vou passar no restante da pálpebra. Olha como ficou. Aí, eu vou vir com a parte branquinha e vou começar a fazer o degradê bem legal e vou voltar na parte marrom só pra dar um... um aspecto legal na maquiagem, tá? Agora, eu vou pegar de novo, aliás, de novo não. Vou pegar de novo a sombra preta, só que eu vou pegar um pincel lápis, pincel caneta, esse aqui, de preferência. e vou pegar a sombra preta de novo, vou passar só um tiquinho, essa sombra é muito pimentada, até eu vou bater um pouquinho e vou refazer o meu côncavo sem muito mistério. Ó. Olha que bonito, gente. Bonito, né? Escureceu um pouquinho aqui, ó. E ótimo! Olha só como ficou. E, gente, esses produtinhos são super acessíveis, viu? Tô fazendo coisa só com produto barato. Eu vou pegar um delineador em gel e vou pegar o pincelzinho chantrado. Eu vou fazer isso agora porque eu quero que ele seca pra mim passar esse finalzinho aqui. Com o pincelzinho enxafrado e vou fazer um... um... nem grande, nem pequeno, nem médio, nem... Entendeu? Tedeiro! Tedeiro! exatamente assim, ó, como ficou bonito. Aí eu vou pegar um delineador glitter. Você pode também fazer isso na tua casa, pegar um... um... aquele rímel em color, tirar um pouquinho dele, jogar um glitter, dar uma misturadinha, pegar um pincelzinho chanfradinho e passar em cima que funciona super bem. Ou então passar o glitter bem delicadamente em cima do delineador ainda molhado, tá? Eu vou usar esse daqui da... Glam Crystals. Ele é azul. E vou passar... Não vou passar no olho inteiro, só vou passar até mais ou menos aqui. Que é só um toquezinho mesmo. Olha que bonito! Então, tchan, na maquiagem isso aqui vocês não têm ideia. Agora eu vou voltar naquela paletinha da Impala. aqui. E vou pegar esse verde aqui, ó. Esse aqui. Com a pontinha do pincel e vou passar bem rente a raiz dos cílios na parte de baixo. Agora eu vou vir com o pincel... com o pincel. Com o lápis preto na linha d'água. Então eu vou passar essa daqui da Naked 2. Que é a primeira. Que é a Foxy. Que você tiver aí você pode passar. Eu vou passar essa porque ela... É a única opaca que tem aqui na frente em mãos. O resto tá tudo guardado. E vou passar rente a sobrancinha. de rímel eu vou usar o Volume Express da Maybelline. foca. Ai... Carota! O meu tá... Ele é bem denso, sabe? Ele não é aquela coisa que melequenta. Então ele vai pegar certinho os fiozinhos. E vou passar algumas camadas. Eu não vou usar cílios postiços. Porque eu acho que é o seguinte, gente. Cílios postiços pra mim, Fabiana, é só pra... festa. Eu não vou pegar um cílios postiços pra ele ir no boteco ou pra ele ir lá na... boteco assim, né? O modo de dizer pra ele ir num barzinho, pra sair à noite, com o marido, com a filha. Não. Meu cílios já é cumprido, já. Então eu acho que cílios postiços pra um casamento, pra uma formatura, pra uma coisa assim ficar mais legal. Eu acho tiro... Tipo, tiro o diferencial de você. Te transforma. Não todo dia. Tudo dia sim, né? Que nem... ano novo, eu não pôs cílios postiços. Cílios postiços. Natal, eu não usei cílios postiços. Só porque uma, só deu trabalho pra pôr e pra tirar. E eu odeio essas coisas. Odeio coisas que me dê trabalho. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vou ficar igualzinho. Então é isso, meninas, a maquiagem de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, um feliz ano novo pra vocês. Ano que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau e obrigado pelo apoio, galera. Tchau. Tchau.